Música Campo Bom está no clima de uma grande competição esportiva, as Olimpíadas Estudantis. Nesta terça-feira, primeiro, ocorreu no ginásio do Centro de Educação Integrada do município, a abertura da 30ª edição das Olimpíadas. O evento contou com sessão solene, participação das delegações estudantis, homenagens aos 30 anos do evento, condução da tocha olímpica e apresentações dos alunos. A Olimpíada Estudantil segue até o dia 11 de julho e entre as modalidades esportivas estão futebol, basquete, xadrez e vôlei. Esse é um vento muito esperado pelo nosso público escolar, são 30 anos de festa e de atividades esportivas da Olimpíada Estudantil e nós estamos esse ano comemorando, apresentando o tributo da Escola de Arte, retratando os 30 anos, que foi o resgate dessa história de 30 anos, e hoje a abertura oficial e os jogos que se prolongam até o dia 11 de julho. Nós temos também no segundo da Prefeitura a exposição com materiais, as medalhas, os livrinhos, esses 30 anos de Olimpíada Estudantil. O objetivo da nossa Olimpíada é essa integração entre as escolas e o grupo de toda a comunidade escolar. Quantos atletas hoje estão no cenário nacional, internacional? Tudo começou lá na escola, lá na Olimpíada, apareceu o rendimento desse atleta e ele tem a oportunidade de seguir a lei. Nesses 30 anos, 84, então, criada a primeira Olimpíada, e em 85, o primeiro ginásio municipal da cidade. Olimpíada, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1. F Agent, complimentary atraits de Registrianismo e Olimpíada, Olimpíada, 24, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1. Olimpíada, 24, 1, 2, 1, 2, 1, 1m, 1. Abertura, 24, 1, 2, 1... A CIDADE NO BRASIL